E agora no iAmigos Esportes, vamos ver aí como está a Superliga 2016-2017 com o nosso vôlei. E ontem saiu mais um finalista da Superliga de Vôlei Masculino. Jogo realizado no ginásio Lauro Gomes em São Caetano do Sul. O CS São Paulo foi derrotado novamente pelo FUNVIC Taubaté por 3-7-1, 17-25, 19-25, 25-22, 22-25. E agora o FUNVIC Taubaté enfrenta o Sada Cruzeiro Vôlei na final da Superliga de Vôlei Masculino.